A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui e mais um Em Chamas para as Nações. Esse vídeo também é um vídeo diferente, nunca fiz isso no canal. Eu vou pôr para vocês aqui um testemunho de um homem que virou homossexual aos 3 anos de idade. Detalhe, ele era filho de pastor, olha que coisa. Vou mostrar aqui para vocês, é um vídeo um pouco longo. Mas eu quero dizer, você vai chorar, é um vídeo impactante. Você precisa ver esse testemunho e serve até de alerta aos pais. Fica com Deus, assiste esse vídeo aí e no final a gente volta. E eu não sou, como todos dizem quando se fala em ex-travestis, em ex-homossexual, a primeira coisa que as pessoas falam é, olha deve ser filho de católico, de espírita e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada contra os católicos, nada contra os espíritas, aliás tenho amigos maravilhosos. Mas eu quero dizer para você, que eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus, que já não se encontra entre nós, que durante anos e anos, anos e anos, orou pela minha transformação. A homossexualidade, querido, hoje está muito forte e nós precisamos realmente proclamar esse evangelho. Primeiro porque homossexualidade não é doença. Se você falar para algum homossexual, vou te levar no médico porque você está doente, ele vai bater em você. Homossexualidade não é doença. Homossexualidade também não é terceiro sexo. Porque há uma mania agora de dizer que é transexual. Não, querido, a Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher. E os fez macho e fêmea. Se homossexualidade fosse algo de Deus, Deus teria feito o homem e a mulher e teria feito uma bibinha junto. Mas não tem. E homossexualidade, homossexualidade também não é opção. Porque ninguém opta para ficar numa esquina. Ninguém opta para ser chacota dos outros. Homossexualidade é demônio. E não é um demônio que você impõe a mão expulsas. Porque homossexualidade é um demônio manifesto 24 horas na vida de uma pessoa. E esse demônio só vai sair quando esta pessoa quiser. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que praticar a palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu conheci o amor de Deus dentro da minha casa. Agora, querido, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. E nesse momento você deve ficar perguntando, como é que pode uma criança com 3 anos e meio se tornar homossexual? Quero dizer para você que na Bíblia diz que o ladrão veio, se não, para roubar, matar e destruir. Talvez ele não tenha conseguido, ele não tenha conseguido tocar na sua vida. Mas quem esteve ontem à noite ouviu o que nós precisamos. Nós precisamos de retaguarda. Nós precisamos cobrir a nossa família em oração. Precisamos estar em todo o tempo guardando a nossa família. E a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. Quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasme, este homem comia na mesma mesa em que o meu pai comia. Hoje, querido, há um modernismo no meio do povo de Deus. Você pergunta para o irmão, onde é que está o seu filho? Está dormindo na casa de um amiguinho. Onde é que está a sua filha? Está dormindo na casa de uma amiguinha. Queira saber quem são os amiguinhos do teu filho. Queira saber quem são as amiguinhas da tua filha. Queira saber quem são os pais deste amiguinho. Porque o filho que você tem nos teus braços, ele não é seu. Ele é a herança que Deus te deu. E um dia, você vai ter que prestar contas a ele. Mas em 1964, como é que eu poderia dizer ao meu pai? Sendo que o amigo dele mesmo dizia, olha, este é o nosso segredo. Se você contar para o seu pai, você vai apanhar. E ele não vai acreditar. E meu pai, assembleano, daqueles que não podiam ter nem televisão. E você imagina como é que era a cabeça do meu pai. E nós morávamos no mesmo quintal. E este homem, todos os dias, quando chegava, ele dizia, seu expedito, eu trouxe um carrinho para o Paulinho. Posso levar ele lá em casa? E aí ele levava lá em casa e usava e abusava. Até os sete anos de idade, este homem usou e abusou da minha vida. Aos sete anos de idade, nós ganhamos uma casa. Deus abençoou o meu pai e aí nos deu uma casa e nós mudamos de casa. Eu confesso que eu achava que aquele homem não fosse mais tocar em mim. Mas aquele demônio chamado homossexualismo já estava na minha vida. Mas não demorou muito, uma semana depois que nós mudamos. Aquele homem foi fazer uma visita na nossa casa. E quando ele entrou, meu pai começou a mostrar a casa que nós estávamos morando. E meu pai dizendo, olha, tudo isso aqui foi Deus quem nos deu. Deus me abençoou. Deus nos deu uma casa nova. E eu confesso, estava muito feliz porque nós morávamos num cortiço, em dois cômodos, em que o banheiro era fora. Agora eu estava morando numa casa onde eu tinha meu quarto, onde eu tinha banheiro dentro. Para mim era tudo novo e era maravilhoso. E aquele homem começou a olhar, olhar, olhar. E de repente ele falou, sabe, seu expedito, eu aproveitei para passar aqui e ver a sua casa. Mas é que eu também estou indo trabalhar na minha marcenaria. E hoje é feriado, todos os funcionários estão de folga. Será que eu posso levar o Paulinho comigo até a marcenaria para eu não ficar sozinho? E meu pai inocente dizia, pode levar. E lá aquele homem começou a usar. Lá aquele homem, ele molhava o dedo na cerveja, colocava na minha boca. Lá aquele homem, molhava o dedo na pinga, colocava na minha boca. Tirava o cigarro, colocava na minha boca. E me ensinou a acender cigarro. E muitas outras coisas. E deste dia, em diante, todo final de semana, este homem passava na minha casa e me levava para essa marcenaria. Até os 10 anos de idade, ele foi usando a minha vida. Até os 10 anos de idade, quase que diariamente ele passava ali, sempre para me ver. Mas no sábado ele me pegava e me levava até aquela marcenaria. Aos 10 anos de idade, quando eu terminei o primário naquela época, eu lembro que eu já estava tendo algumas opiniões. E eu já não era também tão masculino quanto o Paulinho que meu pai registrava. E eu lembro que quando eu passei para o ginásio, eu dizia, aquele homem não vai tocar mais na minha vida não. Mas agora eu queria ter experiência com novas pessoas. E eu, queridos, fui para a escola, primeira série do ginásio. E eu lembro que quando eu entrei na escola, aquilo cheio no pátio, todo mundo correndo. E eu ali, tímido, ainda assustado com tudo. Era tudo novo para mim. E um rapaz que devia ter 16, 17 anos no máximo, não passava disso. Ele começou a me olhar. E durante os 10, 15 dias primeiros de aula, ele começou a me olhar. E ele, quando percebeu que eu estava envolvido no homossexualismo, um dia ele parou na minha frente e disse, olha, eu preciso te falar algo. Se você começar a tomar hormônio agora, você vai ficar uma mocinha. Você vai desenvolver os teus seios. Você vai ter corpo roliço. Você não vai ter barba. O teu cabelo vai crescer. E quando você estiver com os 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu gritei com ele, disse, para com isso, menino. Eu sou filho de pastor, você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? E ele todos os dias, dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias, ele me encontrava no pátio e ele dizia, se você tomar hormônio, você vai ficar uma mocinha. Sabe, queridos, ontem eu estava prestando atenção sobre o que o pastor Ciro estava dizendo. E é uma verdade, há momentos que você parece que o inimigo te deu trégua, mas não é. Ele está armando outra cilada e você precisa estar ali firme. E todos os dias ele foi falando, 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 falando. E eu não consegui. Até que aos 12 anos e meio, um dia ele parou na minha frente e disse, eu não vou te falar mais. Um ano e meio depois, ele tirou do bolso uma cartela de comprimido e falou, eu trouxe o remédio para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, resisti ao diabo? É, querido. Mas eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. Eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. E como é que eu poderia resistir ao diabo? E eu lembro que quando eu peguei aquela cartela, eu falei, você acha que um comprimido vai mudar a história de alguém? Sabe, hoje, há muitas pessoas dentro da igreja querendo provar muitas coisas que não deveria provar. A Bíblia diz, resisti ao diabo. Não diz para você desafiar ao diabo. Tem muita gente dentro da igreja dizendo, não, não, eu vou experimentar, vou tomar só um pouquinho. Mas quando eu quiser parar, eu paro. Querido, cuidado. Há muitos jovens dentro da igreja, não, mas eu vou para a balada. Mas eu sei que eu paro a hora que eu quiser. Não brinque. Porque ele bate forte. Não brinque. Tem muita gente dizendo, mas é que Deus tem uma obra na minha vida e eu preciso ter um testemunho forte. Querido, não queira ter um testemunho forte. Não queira. O maior testemunho que eu conheci na minha vida não é o meu. Mas é de alguém que nasceu num lar cristão e nunca o diabo tocou. Esse foi o maior testemunho que eu ouvi na minha vida. O maior testemunho que você pode ter é que nunca o inimigo tocou na sua vida. Eu fico olhando muitos jovens aí. Eu preciso ter experiências lá fora. Não, querido. Busque as suas experiências dentro da igreja. Dobre o seu joelho e busque ao Senhor que Ele te dará experiências maravilhosas. E eu não conhecia e nem queria ouvir o meu pai falar disso. E comecei a tomar aquele comprimido. Quando eu comecei a tomar aquele comprimido, foi justamente dizendo, isso aqui não vai acabar, não vai fazer nada comigo. Tomei um dia, tinha que tomar um por dia. Durante os dez primeiros dias fui tomando e nada acontecia. Mas vou tomar o resto da cartela. Com vinte e dois, vinte e três dias, um dia eu acordei de madrugada com uma dor no peito, horrorosa, achando que eu ia morrer. Quatro e pouco da manhã eu levantei com aquela dor no peito, meu peito inchado. E eu disse, eu vou morrer. Mas eu não podia chamar o meu pai, não podia chamar a minha mãe. E aí eu fiquei na cama gemendo com a minha mãe. E aí eu fiquei na cama gemendo. E ali eu falava, o que vai acontecer? Quando deu seis horas da manhã eu levantei e tomei um banho. Sete horas eu entrava na escola. E eu lembro que eu fui pra escola cego. Eu só queria ver aquele moço. Quando eu cheguei na escola eu vi. Quando eu vi eu voei em cima dele. Eu disse, o que você fez comigo? Eu vou morrer, o meu peito tá doendo. Ele falou, calma Paulinho, calma. Falei, mas você tá muito inchado, eu vou morrer. Ele falou, não. O que você tá sentindo não é isso, isso, isso. Não virou uma pedra no seu peito? Falei, é. Ele falou, mais dois dias. Mais dois dias vai estourar essa pedra. E aí o seu feio vai começar a desenvolver. E eu falei, mas e agora? E o meu pai, ele tirou uma faixa. Daquelas que a gente enfaixa quando baixou. Ele falou, põe uma faixa no seu peito. Sabe, queridos. Tem jovens dentro da igreja. Que saem pra balada. Vão, vão, vão pra balada. Sabe, mentem pra pai e mãe. Aí tomam umazinha. Queridos, você acabou de ver esse vídeo impactante, esse testemunho. Eu queria que você deixasse aí o seu like. Escreve no canal. Deixe aí seu comentário. Qual é a sua opinião? O que é que você... De onde você tá falando? Compartilha com as cinco pessoas. E manda pra cinco pais. Cinco pastores. Cinco amigos. Você gostaria que visse esse testemunho? Porque ele é de uma edificação tremenda. Fica com Deus e não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações.